Música 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 E aí 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 Oi, meu nome é Douglas, eu sou estudante de jornalismo do sexto semestre e vim aqui pra dar um close. Beijo já, boa sorte. 3, 2, 1 Boa Droga É, então quanto mais eu faço, mais muito material pra mim. Gente, é porque eu tô assim, eu tô num momento que eu fico pensando TCC e formatura, é tipo o diabinho e o anjinho. TCC e formatura. E aí É, dos idosos, né, rápido. Tava bom, tava quase, tava saindo rápido. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor, nocauteou, me tonteou, veio a dona, fui aluna, foi que eu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um mosquito aparece É sinal de atenção Ele pode marcar Sobre o que mesmo? Eu sempre esqueço da palavra. Acha que o queridinho aulão ia voltar? Tá de volta aí, ó. Voltou. Força total. Meu nome é Mariana e eu sou estudante. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto